Vamos lá. 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 Na sua escola, nossa palma. Ah sim, mano. Desculpa. Catapimbas. Salve, mano. Salve, mano. Onde eu compro a Lord Jody? Salve, meu querido. Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas, podem copiar, mas original só existe um. Nós estamos pra caralho. Esses são nossos inimigos? Sério? Smoking Grenade! Flash Bomb! Flash Bomb! Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Granada no meu pé. Cara, tá dentro do Bomb A, cara. Dentro do ar. Neckin, Joe, 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 Joe. Saiu o vim meio. Caralho, ainda passei. Ah, tá. Ah, dois cam... É... Um subiu a torre e um subiu. Caralho. Caralho. Acho que a torre foi a garage, né? Caralho. Caralho. Caralho, depois falo do meu cano. Caralho. Ixi, tá no cano do cara. Caralho, isso aí. Caralho. 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 O que foi um sucesso! Adoro! Trabalho extra igual a mais dinheiro! Roda sempre parrando? Nem a mãe dele conhece ele! Tudo bem, tudo bem! 30, 30, 30, B! Vou matar a rampa isso aí! Trocando com coisa... Tá lá no meio! Tá lá no meio, né? Nossa, ele vai em deserto, cara! Tá 70 na rampa! Vamos matar ele! Vencemos! O Global Risk venceu! Aí, seu puto! Live todo dia! Twitch TV barrapãozinho 9! Esquece! Dourado! Tá, mas não tem minha resposta! Fast shot! Um beijo nesse último vídeo! Obrigado! 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 Apenadeira ao vivo agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah sim Apenas Morreu O casal Salvou Porra mosquito chato Não dá mais banho A bomba foi desarmada A bomba foi desarmada A bomba foi desarmada A bomba foi desarmada Para frente Você vai tipo andando para os lados Vai apertando o W rápido Para trás é a mesma coisa Só que você aperta o S rápido Vamos ver um tutorial agora E aí o cara não ouviu o risco venceu o 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